Olá pessoal, tudo bem? Passo aqui para fazer um lembrete especial sobre o Natal Solidário 2020 do Rotary Clube de Santos Porto. A primeira ação será amanhã, dia 17 de 12 de 2020, às 15 horas e 30 minutos, lá no Lar Santos Pedito. A gente apadrinhou as crianças com as sacolinhas de Natal. Você que apadrinhou uma criança e ainda não entregou a sacolinha, leve lá no Lar Santos Pedito, rua Dino Bueno, número 16, no bairro da Punta da Praia, em Santos. A coordenação pediu para alimentarem seis rotarianos a nossa participação por causa do Covid-19. Estaremos todos com a máscara facial do clube, com a face shield do projeto Hope Shields, máscaras da esperança do Rotary Clube de Santos Porto, Rotary Clube Satellite de Santos Porto Empreendedorismo e da Unisanta por meio do Laboratório de Inovação Tecnológica Inove Fab Lab. Agradecemos já a nossa presidente 2019-2020, Carolina Simões Teixeira, que também é diretora da área da saúde da Unisanta, que doou pra gente as face shields, pra que pudéssemos realizar as cinco ações do Natal Solidário 2020 do Santos Porto, com total segurança e proteção contra o Covid-19. A máscara facial, todos os associados já ganharam recentemente e podemos realizar aí com total segurança. Então, lembrando, amanhã, a partir das 15 horas e 30 minutos, no Lar Santos Pedito, todos devem deixar as suas sacolinhas lá, até as duas da tarde, com a tia Fabiana, tá bom? Pra que na hora do evento, às 15h30, a gente possa tomar um lanche com as crianças, com os colaboradores da instituição e façamos aí a entrega dos presentes que eles tanto merecem nessa época de Natal, tá bom? Agradeço mais uma vez todos vocês que participaram. Alguns já deixaram suas sacolinhas aqui na minha casa, já estou com duas sacolinhas aqui. Você que tiver preferência em deixar aqui na minha casa, entre em contato no WhatsApp, pra que eu possa receber também esse material. Você que está com uma dificuldade extrema por algum outro motivo, também entre em contato, que a gente vai até você e retira a sacolinha para o Lar Santos Pedito. Mas lembrando que lá você leva com a tia Fabiana, amanhã até as 14h. E a partir das 15h estaremos na porta, rua Dino Bueno, número 16, na Ponta da Praia, pra receber no formato Drive-Thru. Você passa com o seu carro, deixa a sacolinha lá conosco e nós, a partir das 15h30, faremos o evento na parte interna da instituição. Beijo no coração de todos, que a padrinha é aí uma criança. Beijo no coração de todos que estão participando do Natal Solidário 2020 do Rotary Clube de Santos Porto. Seremos atendidos, ou melhor, iremos beneficiar cinco ações, cinco instituições diferentes. Temos eventos na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então, todos são muito importantes. Obrigado pelas doações. Do fundo do coração, um beijo. Lembrando sempre o nosso lema, dar de si antes de pensar em si. E o Rotary abre oportunidades. Pessoal, um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Valeu. Até amanhã no Lar. Santo Expedito.